Beleza pessoal, mais um vídeo aqui no canal, alguns dias atrás eu fiz um vídeo aí sobre o que os inscritos achavam da migração da banda C para a banda KU Coloquei lá na comunidade, fiz a pesquisa e teve muitos comentários E teve mais comentários agora que eu resolvi fazer outro vídeo com mais comentários sobre a opinião dos inscritos aqui do canal Sobre essa migração da banda C para a banda KU Não tem nada certo ainda sobre isso, mas estão tentando fazer essa migração aí futuramente Não sabemos quando isso vai acontecer, nós torcemos para que não aconteça Mas caso acontecer, nós temos que estar preparados Então vamos ver mais a opinião aí dos inscritos aqui do canal E se você não é inscrito aqui também, já se inscreve, dá o seu joinha e ativa o sininho Bom pessoal, vocês estão vendo aí que já passou de 120 comentários São muitos comentários aqui, não vou ler todos aqui Mas vou ler alguns aqui para vocês O Reinaldo Silva, é o meu xará né Prefiro banda KU porque é uma antena mais fácil de movimentar Tendo um sinal forte e ela é pequena O Sebastião Magalhães acha melhor banda C No que se refere em dias de chuva KU é boa, mas perde para banda C em dias de chuva O John Sat, também sou contra, mas com a entrada de sinal digital As pessoas deixaram mais de lado a parabólica E também as pessoas vão adquirir banda KU por ser uma antena pequena O Pedro Donizete, só a favor banda C no KU Desde que pegue bem todos os canais e o aumentem O Marcos Fernandes, com certeza KU Bem menos espaço Quanto ao sinal depende da potência do satélite Quando chuva sendo HD, tanto o KU como a C ela cai Não é chuva, e sim as nuvens grossas Com grande quantidade de gelo O João Batista, sou totalmente a favor da migração banda C para KU Além de ser muito grande A parabólica banda C não dura muito tempo Além de ser muito caro Os Kaisat adoram a antena KU Uma maravilha para trabalhar André Barreto, gostei da futura mudança Tenho certeza que vão melhorar o sinal Quanto aos dias de chuva O Alex Souza, sou a favor da migração Gil Nunes, sou a favor pelo menos de ficar só um sistema O Jorge dos Santos, sou a favor E a banda KU não der problema depois da mudança O Jonatas, cada região tem uma realidade Vou te falar uma coisa Aqui na minha cidade, 60 mil habitantes Nenhuma loja vende antena parabólica a mais Tive que comprar meu sistema C Tudo pela NET Por aqui, o que mais se vê são KU O Selmo, mesmo que o sinal da banda KU seja forte Quando o tempo fecha e chove forte Cai o sinal Não tem jeito de impedir as nuvens carregadas E a chuva bloqueia o sinal e cai mesmo O André Lervenancio, se não houver outro jeito Temos que seguir o que pede a tecnologia O Carlos Roberto, sem novidade Desde que funcione bem O Elomar Vicente, para instalar KU é melhor O João Zanora, sou a favor da migração Para a banda KU, é mais fácil de apontar O Davidon Silva, sou a favor Pois já há muitos países que usam a TV aberta em banda KU E ainda estamos no atraso Fabrício Silva, seja bem-vindo Banda KU, deixa a banda C com suas antenas enormes Para centrais de TV MK, MK, já migrei Embora a banda C tenha mais instabilidade Principalmente nos dias de chuva Almir Monteiro, banda KU, vamos evoluir Ismael Bergentino, banda C é ótima Não tem igual, o sinal não cai com chuva Mas com a banda KU, cai direto Érico Batista, banda C, sempre está melhor Isso será crime contra o consumidor Será um triste fim O Jorge dos Santos, sou a favor da banda KU Não deixe de transmitir normal nenhuma falha O Márcio Lima, antenista há 20 anos Já trabalhei com muitas parabólicas Sou totalmente a favor da migração para a banda KU Já na Ina Alves, na chegada da era digital Muitos diziam que a parabólica ia acabar Agora é o novo satélite KU Vamos esperar as novas novidades Viva a vida, isso não vai acontecer E Vonésio Bezerra da Silva KU é mais prático como instalador, não tenho dúvida Quanto a interferência da chuva é um fato Mas nem é por isso o obstáculo 90% das instalações são KU Banda C, só manutenção O aparecido Messias, o melhor é KU O Marcos Vinícius Ribeira Mas se chover, se houver a mudança da banda C para KU Quem tem receptores B1 e B4 Não precisa mudar a antena E sim trocar o LMBF, banda KU Tem muitos comentários aqui, hein pessoal Bastante comentários Banda KU, Fabrício Silva Banda KU é tão ruim Como muitos falam E as operadoras pagas É tudo banda KU Vai entender o brasileiro Nilson Zomar Miranda Prefiro a banda C São muitos comentários, hein pessoal Muitos comentários Para ler todos os comentários É só entrar no vídeo anterior aí Tem muitos comentários aqui Crayton Grost, totalmente contra Bradolan Quando que vão ativar o novo satélite Esse não tem previsão, hein Tem o Igor Tô achando que a Embratel Só vai lançar o D2 Quando haver a certeza de banda KU Eu também tô achando isso aí, hein Valex Brito a favor Ribeiro Sat Na casa do cliente Não, isso aqui não Sou contra Levi Cardoso Sou contra a migração da banda C Para KU Para melhor desempenho das antenas parabólicas Tem que continuar operando em banda C Se isso acontecer vai demorar Por causa do vírus É Enfim, pessoal Para o vídeo não ficar muito longo Vou parar por aqui nos comentários Mas são mais de 120 comentários Olha só Se você puxar para baixo Que tem mais, mais comentários Ok? Peço até desculpa a todos aí Por não estar lendo todos os comentários Porque são muitos comentários Beleza, pessoal? Então é isso aí Se você quiser deixar o seu comentário Nesse outro vídeo Pode deixar também Se quiser ler os outros comentários Lá do outro vídeo É a opinião de todos aqui do canal Sobre a migração banda C E banda KU Beleza, pessoal? Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau